Olá, amados, a paz, sou Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui trazendo uma dica de leitura muito importante, interessante para você que trabalha em departamento na igreja ou não. É muito importante para que esse tipo de informação seja passada para qualquer irmão da igreja que tenha conhecimento sobre essa área. Mas antes da gente entrar nessa obra que eu vou apresentar para vocês aqui, dá aquela curtida, aquele like no canal, você que já tem nos acompanhado, continua nos ajudando, divulgando o nosso trabalho, compartilhando, dá o nosso muito obrigado e para que o canal venha alavancar, que outras pessoas tenham conhecimento sobre isso, ok? Sobre esse trabalho, sobre essa obra, esse projeto, nós estamos chegando na meta aí de 500 inscritos. Está longe, mas pouquinho em pouquinho a gente vai alcançando essa meta aí com a ajuda dos irmãos. Você que não conhece o canal, se inscreve, não deixe de passar por aqui sem se inscrever, porque você ajuda a gente e nos motiva cada vez mais a trazer conteúdos novos para vocês, ok? Aciona o sininho das notificações e presta bem atenção nessa dica de hoje, irmãos. Olha só. Uma obra da editora Ragnos, Introdução ao Aconselhamento Bíblico, olha só. Uma obra fantástica, tá? Por isso que eu falei que é um tipo de informação que tem que ser passada, uma obra que é importante para todo mundo, uma área de conhecimento que todo mundo tem que, precisa exercitar. Não só as pessoas que tenham esse dom, né? Como chamamos de admoestação, como as pessoas também que precisam de serem aconselhadas. Então aqui é uma obra da editora Ragnos, tá? Diz aqui no sub-título, um guia básico dos princípios e práticas de aconselhamento. Isso aqui é uma obra do John MacArthur, né? Todo mundo conhece ele e Wayne Mack. Por mais que seja uma obra básica, tem outros trabalhos interessantes sobre aconselhamento que vai falar sobre que área, para qual área específica você deve desempenhar, né? O aconselhamento. Aqui não vai falar sobre aconselhamento específico, tópicos básicos. Aqui é uma obra de 405 páginas, tá? Então vai dividir aqui, ó. O sumário, parte 1, redescobrindo o aconselhamento bíblico. 2, os princípios, os puritanos ingleses, o paradigma histórico do aconselhamento bíblico. 3, o aconselhamento bíblico no século XX. A parte 2, as escrituras e o aconselhamento bíblico, o aconselhamento e a pecaminosidade humana. 6, união com Cristo, implicações com o aconselhamento bíblico. 7, a obra do Espírito e o aconselhamento bíblico. Disciplina espiritual e o conselheiro bíblico. O aconselhamento bíblico e o foco na pessoa de Deus. Parte 3, desenvolvendo o relacionamento e ajuda ao aconselhado. Parte 11, dando esperança para o aconselhado. 12, fazendo o inventário do aconselhado, coleta de dados. Parte 13, interpretando os dados do aconselhado. 14, instruindo por meio do aconselhamento bíblico. 15, o aconselhamento bíblico e persuasão. 16, implementando a instrução bíblica. Aí vem a parte 4. Vem 17, aconselhamento bíblico e a igreja local. 18, os dons do Espírito e o aconselhamento bíblico. 19, a pregação e o aconselhamento bíblico. 20, recursos para o aconselhamento bíblico. E 21, perguntas frequentes acerca do aconselhamento bíblico. Nós vamos ler aqui dois trechos que eu separei para a gente dar uma pesquisada e refletir um pouco sobre isso. Quando ele fala sobre redescobrindo o aconselhamento bíblico. Desde os tempos apostólicos, o aconselhamento tem ocorrido na igreja como função natural da vida espiritual do corpo. Afinal, o próprio Novo Testamento ordena aos crentes, admoestem-se uns aos outros. Romanos 15, 14. Exortai-vos mutuamente. Hebreus 3, 13. Consolaivos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 18. Consolaivos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Tiago 5, 16. O apóstolo Paulo escreveu, ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não nos agradarmos a nós mesmos. Romanos 15, 1. E ainda, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns aos outros e assim cumpri-lheis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1, 2. O aconselhamento bíblico entra na categoria também de dons. Porque, se você for reparar na igreja, nem todo mundo tem o chamado para aconselhar. Embora todos tenham que exercitar, mas é visível que nem todos têm essa capacidade porque não é porque é inútil nessa área, mas é porque talvez não seja chamado para isso. E, às vezes, nós vemos muito isso. É uma ordem de Cristo, é uma ordenança, é um ensino de Paulo para as igrejas, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas, às vezes, negligenciam porque não dão muita ênfase, né? Dá muita ênfase à profecia, a dons espirituais, mas as coisas, muitas vezes, básicas, que são primordiais e importantes na igreja, não dão tanta importância. Negligenciam tanto que é importante. Quantas pessoas precisam de ser aconselhadas, irmãos? Quantas pessoas têm problemas na igreja que precisam, às vezes, desempenhar, desempenhar, descarregar sua confiança em um irmão, em uma irmã e, às vezes, não tem ninguém para aconselhar. Então, assim, é muito triste. Um dos pontos vitais que pessoas têm saído, às vezes, da igreja, procurado, às vezes, apoio fora da igreja, no mundo, ou até em outra crença, é justamente também um dos motivos também é esse. Porque não tem uma palavra amiga, uma demonstração, no caso, o Paulo está falando aqui, não tem uma pessoa para estender a mão, ou, simplesmente, uma pessoa que, às vezes, não entende e, às vezes, até aconselha de forma errada, achando que é mimo da pessoa, ou as pessoas têm que se virar sozinha, ou, simplesmente, as pessoas são relegadas ao canto, não tem aquela tensão devida para aquele membro que está com problema. Então, tem que ter um olho clínico para os membros. E é importante conhecer. É isso que eu vou chegar nesse ponto aqui agora. Quer ver? Tem uma parte muito interessante que ele vai falar sobre coleta de dados. 143. Se eu consigo encontrar para os irmãos aqui, que essa parte, ela é muito importante. Os irmãos vão entender muito bem onde a gente vai chegar com isso aqui. 241. Olha só, irmãos. Olha aqui, ó. Fazendo o inventário do aconselhado. Coleta de dados. Precisamos cuidar... Primeiramente, essa parte aqui, ó. Quando Eli viu os lábios de Ana, se mexeram sem nada a ouvir, pressupôs que ela estivesse bêbada e a condenou como se sentisse seu hálito. Na realidade, o problema dela era bem diferente do que havia interpretado. Ela orava por um filho... Já sofreu um mal-entendido parecido? Seus conselheiros que jamais fizeram perguntas ou coletaram informações pensaram conhecer o problema dele desde o primeiro momento. E aí vem, precisamos cuidar para não cometer o mesmo erro em nosso aconselhamento. Se procurarmos interpretar os problemas das pessoas antes de coletarmos os dados necessários, conseguiremos apenas complicar esses problemas, em lugar de propiciar alívio. Tiago 1,19 diz... O que eu estava falando aqui é o problema de conhecer. Muitas pessoas, às vezes, para resolver o problema de imediato, não tem tanta paciência de sentar, entender, escutar a pessoa que precisa ser aconselhada e, principalmente, conhecer o histórico da pessoa, onde começou o problema. Porque o membro da igreja que tem esse dom, que exercita o dom de admonestação, de aconselhamento, ele precisa ser um psicólogo também. Então, vai sentar com a pessoa, vai ouvir a pessoa, vai estudar a pessoa, analisar onde começou o problema para conseguir resolver isso. Então, não instala. As pessoas acham que aconselhamento é uma palavra mágica. Surge do nada e já estanca o problema de uma hora para outra. Na verdade, não é isso. O aconselhamento, ele depende da pessoa ter paciência e estar acompanhando o aconselhado para resolver esse tipo de problema. Então, a questão aqui é essa. Você, às vezes, com uma palavra, você pode, no mínimo, Cristo estando num negócio ali, você buscando, se dedicando, e que esse dom possa estar sendo desempenhado de forma correta, você vai realmente ajudar e salvar uma alma, ou almas, que às vezes tem famílias envolvidas. E, ao mesmo tempo, se a pessoa não souber, não está chamada para isso, às vezes é uma curiosa, não, eu vou ajudar. E, às vezes, sem ter conhecimento, sem ter chamado para isso, acaba destruindo a pessoa, criando um problema muito maior do que já está. Então, assim, é muito interessante, tá? Essa obra aqui é necessária. Tem essa obra aqui, tem outros também que falam sobre aconselhamento bíblico, que é importante você ter pelo menos um livro desse na sua casa e você ler, porque é importante, irmãos. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, aconselhamento só para os irmãos na igreja e dentro de casa. Tem pessoas, às vezes, que estão dentro do seu lar que precisam de uma palavra e você, às vezes, não consegue esticar um assunto, esticar a sua mão para ajudar, porque você não tem conhecimento dessa área, não está preparado, né? E não procura também buscar. Ah, se é um dom, então pode buscar. Eu quero também ajudar, quero aconselhar. E vou dizer, irmãos, assim, é uma área que tem sido muito negligenciada, como falamos assim, que algumas igrejas têm perdido muitos membros e não se dão conta do porquê que está perdendo. Entre outras coisas, um dos motivos principais é a questão de falta de cuidado com a ovelha, com o corpo de Cristo. E não ouvir, como o Tiago está falando. Você tem que ouvir primeiro. Você só quer logo falar, 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 falar. E, na verdade, as pessoas, os aconselhados, precisam ser ouvidos para que seus problemas sejam sanados. Ok? Uma obra aqui fantástica. Fica essa dica para você, tá bom, irmãos? Aí, ó. Transição ao aconselhamento bíblico do John MacArthur e o NMAC, Editora Ragnos. Ok? Fica essa dica para você aí. Nossa, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.